E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que o debate agora é o nível de sacrifício para combater a inflação. A notícia destaque no site da CNN. Campos Neto disse que o mundo chegou na segunda fase do processo de desinflação. Segundo ele, isso ocorre em dois ciclos. O primeiro de energia e alimentos e outra fase, mais difícil, aspas dele, de combater a inflação dos núcleos. Que aquela parte ali, quando você tira tudo que não é absolutamente, tudo que não varia muito dos preços e deixa ali só o que é mais essencial. De acordo com o presidente do BC, o Brasil está atravessando essa segunda fase. E que por isso a sociedade e a classe política tendem a questionar o nível de sacrifício que a autoridade monetária está fazendo para lutar contra a alta de preços. Naca, esses dias Lula voltou a criticar Campos Neto, teve tweet da presença do PT, Gleis Hoffman, que está tentando responder ali de uma forma elegante. É bastante elegante, já que, pelo menos no mundo da economia, ninguém acha que o Banco Central vai mudar a dose do remédio. O Banco Central deve continuar cortando o juro em meio ponto percentual a cada reunião nos próximos meses. Então, sobre isso, não tem muita discussão econômica, só, de fato, espuma do mundo político. Agora, o esforço de levar a inflação de volta à meta, hoje, teve um probleminha nessa história, Raquel. Porque hoje, a Arábia Saudita e a Rússia anunciaram que vão prorrogar a redução da produção de petróleo até o fim do ano. Era para acabar agora essa restrição no fim de setembro. E os dois países, a Arábia Saudita é a maior produtor do mundo e a Rússia, grande produtor mesmo com as sanções, anunciaram que vão cortar em 1 milhão e 300 mil barris por dia a produção, como fizeram, como tem feito desde julho. Isso fez com que hoje o petróleo subisse mais de 1% e voltasse ao patamar de 90 dólares, o que não acontecia desde o ano passado. Então, pela primeira vez em 2023, a gente tem petróleo a 90 dólares ou barril. Isso é uma péssima notícia para os bancos centrais, inclusive do Brasil, já que petróleo é um preço internacional que acaba afetando vários outros ativos, especialmente a inflação.